Oi pessoal, hoje eu vou apresentar alguns pontos a serem analisados como abrir uma loja de roupas infantil. E no final vou dar algumas oportunidades para quem está começando nessa área. Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS2. Quero agradecer quem tem nos acompanhado. Quem está chegando agora e quiser se inscrever no nosso canal é só clicar na opção no final do vídeo. Se gostou, dá um joinha, compartilhe, deixe seu comentário. E acesse informações complementares na descrição do vídeo. Bom, o primeiro ponto aqui é faça uma pesquisa de mercado. Tente encontrar, por exemplo, a taxa de natalidade da sua região. Defina também o seu público-alvo, a idade que você quer atender dos seus clientes. E também a questão da renda familiar, se você vai trabalhar com roupas mais simples ou roupas mais caras. Outro ponto também é ficar atento às tendências infantis. Por exemplo, os desenhos que estão na moda, em destaque, e os super-heróis. Normalmente tem roupas com esses personagens. Bom, o outro ponto é escolher um bom ponto de venda. Então, para verificar se tem outras lojas na região, o tamanho que são essas lojas, e também o fluxo de pessoas que circulam ali naquele ponto, tanto de pais quanto de crianças. Outro ponto é estudar sua concorrência. Verifique quantas lojas de roupa infantil há no entorno, de onde você está querendo abrir, e analise cada uma delas, tentar se diferenciar ou encontrar alguma lacuna que não está sendo atendida pelas lojas existentes. Outro ponto importante é a legalização do negócio. Então, você vai ter que contratar o serviço de um contador, que provavelmente vai se enquadrar no Simples Nacional. Tem as questões das licenças da Prefeitura, Alvará de Corpo de Bombeiros para a loja, e outros detalhes importantes na questão fiscal tributária. Encontre também bons fornecedores. Busque se aliar a marcas que são um sucesso de vendas, tente encontrar roupas com preço acessível para revenda e de boa qualidade. Negrocie prazos com fornecedores. Claro que no início isso é um pouquinho difícil, mas à medida que você começa a negociar mais com o fornecedor, você consegue também pegar uns prazos melhores. E também não deixe de lado a questão de conhecer como é que se faz a importação de roupas. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar uma oportunidade, se você tem interesse nessa questão de importação de roupas infantil. Recrute funcionários. Então, escolha vendedores e gerentes, se for o caso, que compreendam o seu público-alvo, saibam se comunicar tanto com os pais quanto com as crianças. E na questão do investimento, por fim, você vai ter vários investimentos iniciais. Então, o ponto comercial, a questão dos móveis da estrutura interna da loja, a questão da decoração, as despesas legais, tanto para iniciar quanto durante o funcionamento, a questão de funcionários, o seu estoque inicial, capital de giro, que é também muito importante, porque no início, provavelmente, você vai estar comprando com prazo menor do que vai estar vendendo. Então, tem que ter um capital de giro para os primeiros meses da loja. A questão de marketing, tanto normal quanto digital, a minha sugestão é escolher apenas uma rede social, aquela que você identifique onde está o seu público-alvo, porque daí você tem condições de estar publicando conteúdos e dicas, conteúdos que vão atrair ali as pessoas que vão ser seus clientes. A questão da informatização é muito importante, vai precisar de computador, de um software de gestão, vai precisar de internet, impressora, toda a parte de equipamentos de TI para a loja. E também a gestão, caso você não tenha conhecimento nenhum na área de gestão, é importante se capacitar nessa área. Então, também tem agora aqui no final uma oportunidade relativa a isso. Então, eu vou deixar no link da descrição desse vídeo, um link para um e-book, que é para aprender a comprar em lojas virtuais dos Estados Unidos. Também uma videoaula sobre importar roupas de criança, mais barato que de liquidação. um link para um curso, para quem tem interesse em entrar na área de empresário da moda. E também o nosso contato, caso você queira testar o nosso software de gestão para lojas de roupa. Ele é ilimitado e sem mensalidade. Você pode comprar ele, não precisa pagar por mês. E tem o nosso canal no YouTube com mais de 100 videoaulas ali para você utilizar. E tem como testar ele gratuitamente por até dois meses. Bom, aqui é a página do nosso software. Então, aqui estão os nossos contatos. Igual eu vou deixar na descrição. Nessa página aqui, a gente explica todas as funcionalidades. E daí, se quiser testar, é só entrar em contato. Eu vou deixar também o link desse material que eu encontrei, que é o material do Sebrae. É um material bem completo para montar lojas de roupa infantil, infantil juvenil. É um texto grande, é um documento. Também interessante para quem está entrando no ramo. Certo, gente? Obrigado. Até a próxima. Valeu.